Boa tarde. A movimentação foi grande, né? É, toda ação há uma reação, não é verdade? Houve duas ações, a da Polícia Militar correndo atrás de vagabundo que assaltaram a pizzaria e que acabou morto lá na Vila União. Houve a da Draco e que pegou uma turma, tanto que o crime está organizado e que tem uma divisão de combate ao crime organizado. É possível que seja retaliação? Não, mas é. Possível não, é. É, é para mostrar poder, tá entendendo? Então, fizeram isso. É toda ação há uma reação para mostrar que o crime continua organizado, tá entendendo? É isso que aconteceu. Porque reconhecer que o crime está organizado, o governo reconhece, pois tem até uma divisão de combate ao crime organizado. A estação foi durante a noite de ontem, foi de ataques, além deste do túnel, ataques violentos aqui na grande Florianópolis. E o Henrique Zanotto traz detalhes para a gente. As imagens do sistema de câmera de monitoramento do túnel deputada Antonieta de Barros mostram o exato momento em que dois homens se aproximam do guarda-irreio e colocam o fogo em dois pneus. Veja novamente. Ao acender com isqueiro, o homem também é queimado. Primeiro eles atearam fogo no sentido centro-bairro, saída do túnel. Depois foram para o outro sentido e também colocaram fogo em pneus. Observe nessa imagem que um dos criminosos sai correndo com o tênis em chamas. Os dois saem correndo em direção a José Mendes. Em uma das imagens, é possível observar o rosto de um dos dois homens que colocam fogo nos pneus. Carros que estavam passando pelo local decidem retornar. Logo o corpo de bombeiro chega para apagar as chamas dos pneus. Guarnições do BOP também fazem rondas pela área. Um suspeito chegou a ser detido e encaminhado à delegacia. A ocorrência foi à meia-noite e 28 minutos desta quarta-feira. Praticamente no mesmo horário, a segunda delegacia de polícia também era atingida por disparos. O Instituto Geral de Perícia já esteve no início desta manhã em frente à segunda delegacia de polícia fazendo o levantamento para saber a quantidade de disparos, qual a arma ou quais as armas que foram utilizadas para atingir a segunda DP. Aqui na frente a gente consegue perceber já as marcas dos tiros. Vejam, neste muro de proteção que existe aqui na frente, há duas marcas. Essa aqui embaixo, a outra um pouco mais acima. Aqui no degrau da escada, que não é utilizada, é uma escada antiga até porque essa residência foi adaptada para receber uma delegacia de polícia. Aqui embaixo mais um disparo, ali outro. Aqui no muro também, vejam. Aqui mais um tiro e ali embaixo outro disparo. E nessa porta, que permanece sempre fechada, trancada, ninguém acessa esse local, a gente consegue observar mais duas marcas dos disparos efetuados durante a noite. Aqui na parte externa, dá para ter uma noção exata do risco que os policiais e alguém que estivesse dentro da delegacia naquele horário, estaria exposto. Aqui fora o pessoal da perícia continua o trabalho, mas vejam só, essas marcas que nós vimos lá do outro lado, ultrapassaram até mesmo as paredes aqui, além do vidro. Por exemplo, aqui em cima, dá uma olhada, ó, nessa marca aqui e também aqui embaixo no banco, ó, existe outra perfuração, pistola 9mm, a munição utilizada, que ultrapassou essa frágil parede. Aqui dentro, a gente continua vendo a trajetória do disparo. Vejam, ultrapassou esse armário. Aqui embaixo, existe uma cadeira, que é justamente a cadeira onde ficam as pessoas que são atendidas nos boletins de ocorrência e vejam aqui também, ó, a marca do tiro, aquele que atingiu o banco, ultrapassou a cadeira, passou também aqui e veio acertar aqui, ó, o banner da polícia civil e aquele outro disparo que ultrapassou a parede e o armário parou somente nesse colete balístico, da própria polícia civil, que estava pendurado aqui, ó. Claro, foi perdendo a força e também no colete, aqui a munição não chegou a ultrapassar. Vizinhos da delegacia do Saco dos Limões estão assustados com o que vem presenciando, já que essa não é a primeira vez que a delegacia vira alvo de tiros. A coisa foi bem feia. Foram os dez tiros, o cheiro da munição chegou lá em casa. A gente saiu para a rua, a gente vive em desespero aqui. Ainda durante a noite, outros ataques ocorreram na região da Grande Florianópolis. Em Bíguaçu, uma viatura da polícia militar que fazia rondas pelo bairro Bom Viver também teria sido atingida por pelo menos quatro disparos. O Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescentes Infratores em São José também teria sido alvo de disparos durante a madrugada. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina foi procurada por nossa reportagem durante toda essa manhã. Mas até o momento, ninguém falou nada sobre o que aconteceu na região da Grande Florianópolis durante as últimas horas. Legenda Adriana Zanotto